O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar o nome do assessor especial e ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, como vice na disputa pela reeleição. A decisão foi anunciada numa entrevista pela internet neste domingo e aconteceu sem negociação com os aliados, que a consideram um erro. A avaliação é que o presidente precisaria de um nome que agregue eleitores fora da base bolsonarista. Em cinco dias, a partir de 2 de julho, começam a valer as regras impostas pela lei eleitoral que impedem políticos no exercício do cargo que irão concorrer em outubro que eles participem de inaugurações ou distribuição de material que possa ser configurado como campanha. São várias as restrições. Nesta segunda-feira, um decreto foi publicado no Diário Oficial para que a Advocacia-Geral da União emita parecer sobre o que pode ou não ser feito pelos órgãos do governo federal. O texto diz que a AGU vai ser acionada para emitir parecer em tópicos de propostas sobre atos normativos que gerem dúvidas quanto à conformação com as normas de direito eleitoral e financeiro. Na prática, o parecer da Advocacia-Geral da União pode proteger o presidente de um eventual crime, por exemplo, na criação de benefícios sociais em um ano de eleições. O presidente da República não se pode valer da Advocacia-Geral da União para tentar chancelar algum tipo de prática, dizendo, olha, eu acabei tendo um parecer favorável da AGU e, portanto, fiz, porque ele responde na condição de candidato e, na condição de candidato, ele tem a obrigação de consultar os seus advogados, que são muito qualificados, advogados privados.